Não há Deus maior, declara, há uma só voz Não há Deus maior, aleluia Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus Como nosso Deus, aleluia, diga mais uma vez comigo Não há Deus maior, aleluia, declare, declare de coração Não há Deus maior, aleluia, nosso Deus é incomparável Não há Deus tão grande como nosso Deus Foi Ele que criou os céus, criou a terra Ele é o Criador de todo o universo Não há Deus maior, aleluia, tudo Ele fez Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Aleluia, aleluia, o meu Senhor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu louvor Aleluia, aproveite essa oportunidade Para adorar ao Senhor Aproveite este momento Para fazer algo que você não fez em tua casa neste dia Adore ao Senhor, ouve a Ele Aleluia, nosso Deus é grande Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus Não há outra rocha Não há outra rocha, aleluia, criou os céus, criou a terra Aleluia, aleluia, ele é o Criador de tudo Aleluia, Ele é o Criador de tudo Aleluia, a seu Jesus Tudo é maravilhoso Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Aleluia, a seu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 O Seu amor não tem limites Em Seu perdão Enquanto paz, somente as vozes cante Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites Em Seu perdão Encontro paz Adore a este Deus grande Aleluia Aleluia Louvado seja o teu homem Aproveite esta oportunidade Para agradecer ao Senhor Jesus Por tudo que Ele tem feito por você Aleluia Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por Tuas promessas e tudo que é Eu quero Te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Aleluia Te agradeço Meu Senhor Todos cantemos Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço Aleluia Nós podemos mais uma vez Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por Tuas promessas e tudo que é Eu quero Te agradecer Todo o meu ser Todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Aleluia Te agradeço Te agradeço Eu sou Deus E todos agradecemos A Ele Te agradeço Por mim Libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Aleluia Agradecemos ao Senhor Jesus Aleluia Bata a palma com alegria Com satisfação Deus seja louvado Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Jesus em sua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos sua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós Que nos deu completo acesso Aleluia Ao coração do mar O mel foi separado O mel foi separado Já não separa mais A luz que foi apagada Agora fria e cada dia brilha Só para o amor de Deus Só para o amor de Deus Só para o amor de Deus Para isso nós estamos Estamos aqui Aleluia, eu sou somente um ensaio Para nós cantarmos agora Com mais alegria, com mais um troço de desgaste Adorando a este Deus grande Que merece toda honra, toda glória Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos Aleluia E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte Deus servira a todos nós E nos deu completo acesso Aleluia Ao coração do Pai O pé é separado O pé é separado Já não se separa mais Já não se separa mais Você pode entrar na perfeição do Senhor A luz que ouçava A água agarra A cor brilha E cada dia brilha E cada dia brilha A luz que ouçava 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 E te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Aleluia 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 Se você conhece este hino, cante conosco, glorifique ao Senhor E se você não conhece, adore ao Senhor da mesma forma Louve a Ele Ele é Santo, Santo, Santo Aleluia Deus bendito seja o Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos e das Santos Ele é Santo, Santo, Santo Mais uma vez este lindo coragem, glorificando ao Senhor Jesus Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Ele é Santo, Senhor Adore Adore este Deus Jeová Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Ele é Santo Mais uma vez Diga que Ele é Santo Santo Aleluia Nosso Deus Ele é Santo 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 Adore de todo o teu coração É o Senhor Dos exércitos Ele é Santo Ele tem sido teu Deus Provedor Jesus Provedor Ele está Ele está Ele é Deus Ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor Jesus Provedor Ele está aqui Jesus é a paz Ele é Deus e Rei Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Ele é Santo Ele é Santo Aleluia Diga mais uma vez que Ele é Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Ele é Santo Aleluia Ele é o teu Deus, Provedor Jesus, Provedor Santo Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é Santo Mais uma vez, somente as vozes cantando Aleluia Diga mais uma vez que Ele é Santo Santo Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é Santo Ele é o Senhor dos Exércitos Ele é Santo Ele é Santo Aleluia 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 Eu conto, Jesus, você nosso salva-noite. Vila, montanhas e campos, multidões iam nele buscar o perdão. O perdão e a paz infinita que o Pai, que o Seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar e louvar. E vamos todos cantar e louvar. Vamos todos cantar e louvar. E agradecer ao meu amor, Jesus. Você nosso salva-noite. Os músicos podem sonar. E você tem essa oportunidade de agradecer a Ele. Por ser o Teu Salvador. Por ser o Teu Redentor. Agradeça ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Por Judas. Foi Ele traído. E a Pilatos levado a Jesus. Qual foi seu crime? Qual foi seu crime? Por mim. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim nos regaram a cruz. Foi por mim e por você, meu irmão. E vamos todos cantar, voltar a Deus, criador, e agradecer a Ele, e agradecer ao meu nome, Jesus, você nosso salvador. Somente as vozes, agradeço, e vamos todos cantar, voltar a Deus, criador, e agradecer ao meu nome, Jesus, você nosso salvador, e vamos todos cantar, voltar a Deus, criador, e agradecer a Ele, e agradecer ao meu nome, Jesus, você nosso salvador. E agradecer ao meu nome, Jesus, você nosso salvador. Aleluia! Agradeça a Ele, Ele merece o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado, Pai. Ele nasceu, para que não morresse, Ele morreu, para que eu vivesse, Tudo me deu, como prova do Seu amor, Fez-se um réu, para se tornar, meu defensor. Aleluia! Para que eu sorrisse, Ele chorou, sem que eu amasse, Ele me amou, Para que eu cantasse, Ele sofreu, para que eu vivesse, Ele morreu, Tudo Ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, Pois para um grande pecador, um grande salvador. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado, Pai. Aleluia! Para nos dar liberdade, para dar liberdade para cada um de nós. Aceite a liberdade do Senhor Jesus. Agarre-se a liberdade do Senhor. Ele tem ricas bênçãos para cada um de nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele nasceu, Ele nasceu, para que não morresse, Ele morreu, para que eu vivesse, tudo nos deu, tudo me deu. Como prova do seu amor. Fez-se um réu, fez-se um réu, para se tornar meu defensor. Para que nós sorríssemos, Ele chorou, para que eu sorrisse, Ele chorou. Sem que eu amasse, Ele me amou, para que eu cantasse, Ele sofreu. Para que eu vivesse, Ele morreu, tudo Ele fez em meu lugar. E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador. Aqui está um grande pecador, um grande salvador. Na cruz morrendo, na cruz morrendo, rasgou-se o véu. Tenho entrada plena no céu, Ele garante a salvação, pois nele tenho todo o perdão. Aleluia! Posso cantar por essa graça, me alcançar, e eu exclamo como penhor. Te agradeço, Senhor. Aleluia! Ah, Senhor Jesus! O que fazemos aqui é apenas um tipo daquela grande ceia que teremos ali nas bodas do corredeiro. E esta ceia será para todo aquele que vencer. Para todo aquele que prosseguir o seu caminho e chegar até o final. Por isso eu te digo e te convido, meu irmão e minha irmã. Não olhe para o lado, não desista. Mas olhe somente para o Senhor Jesus. Lute, batalhe, peleje a cada dia, a cada instante. A recompensa será o final. A recompensa será o nosso amanhã que nós esperamos. Amém. 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 A mim sei que dará Não somente a mim, não somente a mim Não somente a mim Mas a todo que vencer Mas a todo aquele que vencer A coroa da vitória, olhe para ela A coroa da vitória Lá no céu vai perceber Olhe para essa coroa nessa noite Quando a luta terminar Aleluia Creia nas promessas do Senhor Aleluia Lá nas bodas do Cordeiro Quando a luta terminar Quando ela terminar Nós seremos vencedores Aleluia E a espada eu guardar Vinho e pão quero tomar Lá nas bodas do Cordeiro E os músicos podem soar Aleluia Aleluia Olhe para essa coroa aqui nesta noite Deixe para trás tudo aquilo que te aflige Tudo aquilo que te preocupa Tudo aquilo que te importuna Deixe para trás nesta noite Olhe para as promessas do Senhor Olhe para a promessa dele Aquele que um dia virá nos buscar Aleluia E tudo aqui nesta terra se tornará tão pequeno Aleluia A peleja A peleja é intensa Mas já chega ao seu final Quando então vou nos receber Quando então vou perceber O meu galardão real Lutarei, lute meu irmão Lutarei Varoni o mente Como um filho de Abraão Como um filho de Abraão Com a prudência de Davi Com a prudência de Davi E o valor de Gideão E o valor de Gideão Aproxima o grande dia Veja pelos olhos da fé Aproxima o grande dia Glorioso Este dia será glorioso Glorioso da vitória Aleluia Você faz parte deste exército Quando o exército de Cristo Fique de pé e louve ao Senhor Dê a Ele o melhor do teu louvor Aleluia Quando a luta terminar Quando ela terminar Quando a luta terminar Aleluia Quando a luta terminar Lá nas bodas do tordeiro Lute pelo reino dos céus Lute pelo reino dos céus neste dia Quando a luta terminar E a espada eu guardar E a espada eu guardar E a espada eu guardar Vinho e pão nós tomaremos ali Vinho e pão nós tomaremos ali Aleluia 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 Lá nas bodas do tordeiro Aleluia Aleluia Somente com a sua voz Somente as vozes Quando a luta terminar Aleluia E a espada eu guardar E a espada eu guardar Vinho e pão Aleluia Vinho e pão Quero tomar Lá nas bodas do tordeiro Cante a sua vitória nesta noite Quando a luta terminar Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Lá nas bodas do tordeiro Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Ele merece Aleluia Louvado seja o teu nome Senhor Jesus Podemos todos cantar Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam o seu santo nome Ele exaltado Ele exaltado Ele exaltado Nos céus Aleluia Louvado seja Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Louvarei Louve ao Senhor Jesus Ele merece toda honra Toda glória Ele é o Senhor 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 Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorificam o seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Aleluia Aleluia Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Aleluia Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Aleluia Aleluia